A organização Voluntários do Sertão, desde o ano 2000, leva uma série de atendimentos médicos a regiões do interior da Bahia, que precisam muito desses cuidados. Na edição desse ano, o programa Ressoar foi acompanhar o trabalho dos voluntários e conversou com o empresário Dori Edson Pereira, o Dorinho, idealizador dessa iniciativa. E para falarmos em Voluntários do Sertão, nada melhor do que estarmos aqui, no Sertão da Bahia, recebendo o Dori Edson Pereira, o Dorinho, baiano, que tanto faz por esse povo que sofre com a seca, sofre com tantas coisas, mas que nos Voluntários do Sertão há 13 anos encontrou uma maneira de recomeçar, Dorinho? A nossa dificuldade aqui realmente existe, né? Então, sabendo um pouquinho dessa dificuldade, fui para Ribeirão Preto e quis trazer de volta aquilo que eu não consegui aqui na Bahia, né? E graças a essas pessoas que agregaram o projeto, nesses 13 anos, a gente conseguiu atender esses números imensos de pessoas que atendeu nessa última edição. E como que começou o projeto? O dia que o Dorinho falou assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa por esse povo, pelo povo da minha terra que sofre? Bom, eu comecei com aquelas crianças, né? Que estavam ali tão felizes. Já pensou? Uma criança que nunca teve a oportunidade de ganhar um brinquedo, que faz falta no orçamento da família. Então, eu queria preocupar um pouco com aquelas pessoas também, de ter uma vida digna, né? Procurar um médico, ter as coisas básicas, né? Você saiu de Condeúba, foi para Ribeirão Preto? Exato. Eu saí em 88, fui para Ribeirão Preto e lá, na busca de um trabalho e de estudar e trabalhar. E graças a Deus, graças a Deus, né? Consegui me realizar e quis devolver para aquelas pessoas que ali não tiveram oportunidade como eu. Começou em Condeúba? Começamos em Condeúba, um povoado chamado Alegre. Aí fui para Condeúba e aí conseguimos buscar um número de pessoas maiores e aí foi aumentando a cidade. E hoje nós estamos aí, essa última edição foi para 13, 23 cidades, né? A 13ª edição. É claro que cada um fazendo o seu, né? Então, somando as forças aí, a gente consegue atingir muito mais pessoas. Nesses quatro anos que o Ressual vem acompanhando, a cada ano o projeto cresce em número de voluntários, cresce em número de atendimentos. Exato. Esse ano nós tivemos mais de 1.100 inscritos, né? É claro que não dá para a gente trazer todos. A gente faz uma triagem e vê aquela cidade que tem mais carência. E aí a gente tenta trazer as equipes, né? É claro que você trazer o médico, tem que trazer enfermeiro, tem que trazer o farmacêutico, enfim. É uma série de pessoas que envolve para poder o circuito fechar. Agora, o que impressiona, Doreen, é a questão dos números, né? Principalmente você falou na questão das cirurgias de oftalma. Esse projeto começou dentro da casa da sua mãe? Exato. Eu comecei com brinquedos, cesta básica e tal. E na oftalmologia, na medicina, a oftalmologia foi o primeiro serviço médico, assim, pelo voluntário. Aí foi, as cirurgias foram feitas na casa da minha mãe. E aí nós tivemos necessidade, né? De acordo à procura, fiz uma clínica, fazendo algo maior, né? Para poder atender aquela demanda que realmente era muito. No momento que eu vi aquelas pessoas, uma, não quantidade, uma pessoa voltar a enxergar, eu acho que não tem palavras, né? Dorinho, se você pudesse resumir para dizer, quem é o Dori Edson? Bom, eu sou uma pessoa nascida em Alegre, né? Quando eu moro em Ribeirão Preto, né? Há 25 anos, sou muito grato a tudo, né? As minhas conquistas. Não tem mais valor do que você ser querido nos lugares onde você passa. Por mim, eu acho que eu não conseguiria ir até onde fui. Se não fosse para, assim, incentivo, né? De cada um. Todo momento tem um chegando e fala, Dorinho, ó, dá um gás e outro, não, vou buscar um parceiro, vou buscar um amigo. E aí você vê empolgação naquelas pessoas e fala, nossa, eu vou desistir por quê? Então isso alimenta a gente, né? E o resultado é aquelas pessoas que são beneficiadas, né? Nós criamos muito com isso. E aí